Música O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina lança uma nova campanha para as eleições municipais de 2016. O pleito deste ano ocorre no dia 2 de outubro, data que serviu de inspiração para a simbologia e tema da campanha. É do número 2, feito assim com os dedos, que a palavra vitória ganha destaque. E este é o principal recado desta campanha. A vitória da democracia. Unindo forças com o TRE e a Alesc, uma das principais agências de publicidade de Florianópolis criou slogans e assinaturas. 2 de outubro, o dia da vitória. Para isso, dois vídeos foram produzidos. Um destaca as conquistas do processo democrático. O outro reforça que a justiça eleitoral está trabalhando para o aprimoramento do processo eleitoral, que as leis estão mais rígidas e que agora é a hora do eleitor fazer a sua parte. E a campanha não para por aí, não. Uma ampla divulgação deve ser feita em parceria com os veículos de comunicação. Além da campanha nas ruas e nos meios digitais, viralizando a consciência de cidadania. Cartazes, cartilhas e todos os formatos necessários para alcançar o maior número de eleitores. E não deixar dúvidas de que 2016 é o ano da vitória da democracia. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto